Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Lady Mantent Man, bucadão, quer carinho ou quer pressão? Buque, 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 bucadão Buque, 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 bucadão Ah, piranha, deixa eu te perguntar Ah, piranha, deixa eu te perguntar Se eu botar meu pau pra fora, será que tu vai mamar? Se eu botar meu pau pra fora, será que tu vai mamar? Ah, piranha, deixa eu te perguntar Ah, piranha, deixa eu te perguntar Se eu botar meu pau pra fora, será que tu vai mamar? Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção O brabo na produção Vocês acham que eu fiquei triste quando me separei? Vocês acham que eu deixei de chupar uma xoxota Quando eu separei? Sabe o que eu fiz? Fiz uma xoxota Fiz uma xoxota Lady Mantent Man, bucadão Quer carinho ou quer pressão? Buque, 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 bucadão Aê piranha, deixa eu te perguntar Aê piranha, deixa eu te perguntar Se eu botar meu pau pra fora, será que tu vai mamar? Aê piranha, deixa eu te perguntar Ah, piranha, deixa eu te perguntar Se eu botar meu cuba fora, será que tu vai mamar?